Olá, olá! Bem-vindos a mais um vídeo sobre pílulas de finanças e hoje a gente vai falar de como investir em ações no exterior. Mas antes disso, clica aqui nesse link que tá aparecendo para poder baixar nosso ebook gratuito sobre como investir no exterior. Antes de falar como investir em ações lá fora, é sempre bom entender o porquê é necessário diversificar a própria carteira e investir em ações internacionais. A principal razão para investir no exterior é o fato de poder reduzir a exposição ao risco Brasil. Isso significa que provavelmente nesse momento você tem uma carteira muito exposta aos riscos domésticos. Riscos políticos, riscos de inflação, qualquer tipo de problema que pode dar no Brasil, sua carteira vai acabar tendo uma repercussão. Portanto, faz sentido você ter uma exposição a ativos internacionais que não tem nenhuma correlação com o que acontece no Brasil, ou pelo menos ela é muito pequena, para se proteger nesse caso. Por exemplo, quando temos um problema aqui no Brasil, greve dos caminhoneiros, joias leidei, geralmente a bolsa cai e o dólar se valoriza. Já que seus ativos são denominados em dólar, eles acabam se valorizando frente ao real. E agora, como investir lá fora? Tem duas maneiras. Investindo diretamente nas ações, nas bolsas internacionais, ou você pode investir também aqui na B3, comprando os chamados BDRs. Como é que a gente investe diretamente lá fora? Abrindo uma conta em uma corretora americana ou internacional, transferindo o dinheiro do Brasil para essa corretora, através de uma remessa de dinheiro, sai real e entra dólar. E quando você tem dólar lá fora, na conta da sua corretora internacional, você pode investir em ações das bolsas de valores dos Estados Unidos ou de outros países. Mas, se você não quiser levar seu dinheiro para fora, não é necessário. Pode ter uma carteira internacional, mesmo ficando aqui no Brasil. É só comprar papéis que se chamam BDRs, que são Brazilian Depository Receipts. Ou seja, são recibos de ações internacionais, Apple, a alfabética do Google, Amazon, entre outros. Mas podem ser ações do mundo inteiro que são cotadas aqui no Brasil. E a cotação nessas ações pode valorizar não somente por uma valorização do dólar, mas também pelo andamento delas nas bolsas onde elas são cotadas. Então, dois caminhos, dinheiro diretamente lá fora ou comprando BDRs aqui no Brasil. Uma terceira opção é comprar cotas de fundos de investimento que compram ações lá fora ou também comprar ETFs ligados ao SP500, que é o índice da bolsa americana, o IVVP11. E essa era mais uma pílula de finanças. Para saber mais, fique ligado em nosso site, sunoresearch.com.br.noticias, nossos canais do YouTube, do Instagram, também nosso perfil no Facebook e no Twitter. E também temos nosso livro, 101 Perguntas e Respostas para Investidores Iniciantes, um guia excepcional para quem quiser entrar no mercado de capitais. E também nosso podcast, que todo dia sai do forno e vai direto para a sua plataforma, iOS ou Android. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.